Salve pessoas, beleza? Iraldo Barbosa, canal InvertCard. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste humilde canal. Pessoal, nós estamos com uma série falando sobre os cartões do Banco Bradesco, que estamos trazendo para vocês. Eu vou deixar aqui um link, eu vou deixar aqui um card para você assistir, caso você queira assistir e ver a playlist sobre o Banco Bradesco, sobre os cartões do Banco Bradesco que a gente tem trazido aqui no canal. Se você não estiver sempre atualizado aqui nos nossos vídeos, eu quero te pedir para você se inscrever neste canal, para você ativar os sininhos, para receber sempre as nossas notificações, ficar por dentro de tudo que é vídeo que a gente postar aqui nesse canal e se embora para o nosso vídeo. Como já falei, vou deixar aqui no card a playlist acerca dos cartões do Banco Bradesco, para você acompanhar, que a gente tem falado bastante aqui no mês de setembro de 2020. Hoje é 14 de setembro de 2020 e eu quero falar hoje sobre o cartão Bradesco Visa Platinum. Eu falei aí sobre uns cartões um pouco mais de alta renda, agora eu vou falar de um cartão um pouco mais convencional, mais acessível a maior parte da galera que assiste o canal Invest Card, tá bom? Então vamos lá. O Bradesco Visa Platinum, pessoal, esse cartão vai aparecer para vocês aí. É muito bonito, é um cinza, acredito que seja um tipo de cinza. Ele tem alguns benefícios bem parecidos com os demais que eu já falei aqui. Porém, pessoal, ele tem uma renda um pouco mais baixa, é um cartão um pouco mais acessível, conforme já falei, porque ele pede apenas 6 mil reais de renda, de comprovação de renda, para você adquirir esse camarada. Ainda é uma renda um pouco alta para a maior parte, para a maior faixa etária do público do canal Invest Card, que são pessoas que ganham aí de um salário mínimo até, no máximo, dois salários mínimos e meio. Mas beleza, vamos lá. E qual que é os benefícios desse carinha? Primeiro, ele tem o benefício Visa Luxury Hotel Collection, ele tem os benefícios Fidelidade Bradesco Cartões e o Visa Concierge. Ele tem anuidade? Sim, ele tem anuidade. A anuidade dele no primeiro ano, isso significa que é relativa, pode passar por mudanças por parte do Bradesco Cartões. São 12 parcelas de 46 reais que no final do ano, somadas, dão 552 reais. Isso nessa data de hoje, dia 20 de setembro de 2020. Isso significa dizer que pode sim passar por transformações. Isso, o Bradesco Cartões pode simplesmente aumentar ou baixar um pouquinho, dependendo aí do ajuste que eles fizerem. Tá bom? A renda mínima para pedir esse carinha aqui é 6 mil reais. E nós vamos ver alguns detalhes dele aqui, e principalmente sobre os benefícios. Conforme já falei, alguns benefícios que esse carinha tem, um deles é o Visa Luxury Hotel Collection. O que é isso? É um programa de benefícios exclusivos em sofisticados hotéis e resorts no mundo, pessoal. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Tá bom? Aqui tem as opções, caso você se interesse em entrar, vou ver se eu deixo o link para você pedir esse carinha, vai estar aqui na descrição. E também você pode acompanhar, depois clicar no link lá e vir até as opções aqui de benefícios dos cartões. E dá uma conferida aqui nele completo, porque tá dando só uma pincelada. E você vai entrar em Visa Luxury Hotel Collection .com.br e vai ver como é que procede esse benefício aqui. Nós também temos o outro benefício que é a Fidelidade Bradesco Cartões, que é onde consiste você ganhar um ponto livelo a cada um dólar gasto, no Brasil e no exterior, e acumule pontos que podem ser trocados por mais de 700 mil opções de recompensas e esses pontos também não expiram. E você pode conferir tudo aí em banco.bradesco.br fidelidade. Tem o serviço Visa Concierge, que também é um serviço muito bom, que é um atendimento personalizado 24 horas em qualquer lugar do mundo que você tem esse amparo desse serviço para assistências e recomendações em viagens, espetáculos, shows, restaurantes, serviços especiais, presentes e compras para facilitar todos os momentos do seu dia a dia. Afinal de contas, a renda, o cartão, ele te dá direito a este benefício, que é o Visa Concierge. Ele também te dá benefícios como proteção de compra, onde você tem proteção gratuita em caso de roubo em danos acidentais por até 180 dias, ou seja, 6 meses após a data da compra com o cartão. Você compra o produto e mesmo depois de 6 meses, caso aconteça alguma coisa ou você seja roubado ou o produto estraga alguma coisa, você tem aí essa proteção com até 6 meses. Não é pouco pessoal, não é para qualquer um, é coisa ó, supimpa. Tem aí mais o outro benefício que é a garantia estendida original, que é a proteção que estende a garantia original do fabricante em até um ano, sem nenhum custo adicional. Ou seja, você compra um produto qualquer, por exemplo, um smartphone como este aqui, e se o dono do produto, ou seja, a loja, aqui no caso é a Samsung, não estou fazendo propaganda da Samsung, se ela te dá um ano de garantia, pois é, você ganha mais um ano de garantia do fabricante, sem nenhum custo adicional, só por ter comprado com este carinha aqui. Você tem aí benefícios de proteção de preço ao comprar um produto com cartão. Se achar outro igual, mesmo ano, mesmo modelo e marca, por um preço menor em até 30 dias da data da compra, você recebe o reembolso da diferença. Tá bom? Pois isso aqui também é muito bom, é maravilhoso. Se eu tivesse um cartão desse, eu iria comprar produtos aí, por 30 dias eu ia sair correndo atrás da diferença aí, só para mim receber esse reembolso. Temos opções aqui também do Teatro Bradesco, onde você ganha 50% de desconto no valor de ingresso, e conte com o guichê de atendimento exclusivo para quem paga com o cartão crédito e débito do Banco Bradesco. Temos aqui também a opção, esse benefício menu Bradesco Cartões, onde você ganha até 15% de desconto no valor da conta em uma seleção de restaurantes conceituados. E você ainda conta com o aplicativo Bradesco Cartões. A renda mínima para pedir esse carinha aqui, conforme já falei no início do vídeo, é R$6.000. R$6.000. Eu vou ver se eu deixo o link dele aqui na descrição, caso você queira, caso você se interesse, é só clicar, vai te levar para a página, você vai dar uma olhada, vai ler o contrato e fazer o pedido, a aquisição desse carinha. Lembrando que você precisa comprovar uma renda de R$6.000. Existem alguns cartões do Banco Bradesco que não te permitem pedir eles por aqui pela internet. Esse daqui não tem esse problema, não sei se vai dar para focar aí, mas dá sim para você fazer o pedido dele. Estou na página aqui. Caso eu queira fazer o pedido, é simplesmente eu preencher e mandar para o banco. O banco vai analisar minhas informações e de acordo com as informações, a gente pode ser aprovado ou não, tá bom? Então, trouxe para vocês aí tudo sobre esse cartão maravilhoso, esse cartão maravilhoso do Banco Bradesco, o Visa Platinum, um cartão Platinum muito bonito do Banco Bradesco. E se você gostou desse vídeo, se você se interessou por o conteúdo desse vídeo, compartilha esse vídeo, deixa até aqui embaixo, se inscreve nesse canal, deixa o joinha, aqui na tela vai passar muitos, muitos vídeos, você pode maratonar e ajuda esse que vos fala aí, deixando a tua opinião aqui embaixo acerca do que você quer ver no canal, de qual tipo de conteúdo você quer ver no canal. Tem gostado desse conteúdo? Então, comenta aqui embaixo. Eu te espero, te aguardo também nas redes sociais para falar com você, para trocarmos aquela ideia bacana, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, fui, ó. Beijão no teu coração.